Ah, eu vim do Minecraft. Ei, bó, me ameaçaram pra ver esse vídeo aqui, bó. Fala, se você não vinha, eu vou matar a sua família, eu lembro. Que nostalgia brava! Ei, ei, galera! Felps falando e bem-vindos ao meu canal! Ei, ei, galera! Eu joguei o Mark Zero. Não! Minecraft 1.7.3 Beta. Nem dava pra correr. É sério, não dava pra correr no jogo ainda. E foi uma das versões... Caralho, os primeiros Minecrafts. As mais famosas da época, eu acho, creio eu, não me lembro muito bem. Você jogou essa versão? Será que você... Pra você falar baseado na 10? Tá aí mesmo, cara. Você jogou? Eu não sei. Mas Minecraft, pegamos e jogamos, eu e o Mark Zero. Uma versão bem antiga, onde nem tinha as coisas direito. Vocês vão ver, né? Tudo estranho. Mas espero que vocês curtam essa nostalgia brabíssima e bora pro vídeo. O que você tá esperando no gelo aqui daí, viu? Cadê você? Nossa, mas... Tá aqui. Vamos pra ilha, vamos pra ilha, vamos pra ilha. Vamos ficar quietinho. Onde que é ilha? Nossa, eu vou deixar o Bolsonaro, mas eu acho que estourando no máximo. Tá no máximo. Quando começar a música, eu vou chorar. Não, essa versão aqui, gente, é a 1.7.3 da versão... Então não é a primeira, não. Ah, tá, é do Beta. É do Beta. Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso, tem que clicar. Nossa. Não dá pra arrastar. Nossa, mas é tudo nada friendly. Tem final esse Minecraft? Tem, né? Esse aqui já tem final. Eu acho que não. Não, é o Beta, mano. Então... E essa porra? Essa porra. Custa R$2,50 pra fazer esse jogo. Ó, o ponto importante, Félix, a gente vai fazer uma casinha junto ou separado? Vamos sair do gelo primeiro? Vamos, vamos. Ah, começou uma música. O gelo deixou uma lenta, é? Não, não. Chora aí por mim, vai. Chora aí por mim. Ah, essa versão não dava pra correr ainda, viu, gente? Tá ligado? Vai ficar muito escuro. Nossa, é verdade. Eu não tenho carvão. Tá ligado que vai ficar muito escuro. Tá muito alto. Eu esqueci. Tá muito alto. Faz tocha aí, chama a minha atenção, por favor. Ó, coloquei uma tocha aqui. Olha essa luz, olha essa iluminação. Ai, meu Deus, que gracinha. Uma galinha. Vamos, vamos. Ah, Griever! Não dá pra correr. Não dá pra correr. Ah, Griever, não dá. Tem que fazer uma espada, depois não espara. Faz uma espada. Eu já fiz, já. Taca ele, ele vai estourar nosso testo. Estudiu! A porra! Tem crash table aqui? Legal, 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 legal. Peguei pedra, já peguei pedra. Vou fazer uma picareta de preda. De preda. Ah! Eu morri? Como assim ela morri? Você morreu? Não, não morri. É porque antes o Creeper não era hitkill. Eu assustei muito. Você pegou minha Minecraft table ou ela sumiu? Provavelmente eu peguei. Não, não peguei não. Tá em algum lugar. Achou? Eu faço aqui. Eu faço. Ó a galinha. Mano, o fato de não poder correr é tão desesperador. É, né? Muito lerdo, mas dá um tom pro jogo também, não é bom? Sim. Eu vou. Não, não, deixa eu fazer uma espada de pedra. Pera. Pera. Vem, então. Eita, rolou o Creeper, hein? Não dá pra matar, mano. Você bate com ele. Não mata nem não. Você explode. Um esqueleto. Eu apertei com o botão no meio do mouse pra marcar ele. Não tem animação pro bloqueio. Nossa, senhor, cuidado. E é muito lento de chegar nele, pô. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu tô aqui. Matei. Nossa, é muito fraco, velho. É porque é muito ruim de chegar nele, pô. Quando amanhecer, vamos procurar outro lugar, porque gelo é uma merda. Nossa, que susto. Eu não tô vendo nada. Eu vou ter que aumentar o brilho. Esse... Não é do Roblox, não? Não. Isso que eu tô falando. Herobrine, velho. Não dá pra ver nada, pô. Eu tô com medo do Herobrine. O que é Herobrine? Você tá brincando. Não, é putário, pô. Não sabe o que é um Herobrine? Meu Deus do céu. Eu sei que é o bicho lá que nunca existiu, mas ele já existiu alguma vez? Como assim nunca existiu? Não, tipo, ele apareceu já de verdade. Eu já vi várias vezes em vídeo de YouTube. Ah, é real. Claro que é real. Você tá louco falar que não existe. Falar que não existe um Herobrine. Cadê o que, ó, tripi pasta? Não, é aquele... Ah, galinha não dava frango, velho. Dá pena. Não, velho. E aí, o que dá, cara? Tomar no cu. Eu preciso de matar a vaca e o porco. Batar a vaca? Aí, achei uma... Aí, ó, vato. O pep tá achando a sua mãe. Cadê aí? Ah, mas deu zero... Total de zero carnes. Pera aí. Vem aqui, vaquinha. Churrasco... Não tá dando... Vai, vem aqui. Ah, só foi o porco. Tá muito frio. Não tem como matar a carne. É, o porco. Não, não tem carne. Aperta W duas vezes e segura. Uhum. Uhum. É uma pessoa que começou a jogar Minecraft de ontem, né? Você acha que eu sou otário? Nossa, queria muito correr. Nossa, tem uma abóbora do mal ali. Eu vou pegar. Abóbora do mal, eu vou pegar antes. Eu nunca joguei Minecraft. Eu tô correndo. Ah, isso é... Quase eu joguei uma vez, mas... Foi só uma vez. Uhum. Uhum. Para, tô com medo. Olha pra atras. Não. Ai, meu Deus, corre. Não dá pra correr. Claro, a gente vai. Isso aqui é um bioma no meio do gelo. Não pode, não pode. Não pode ter bioma. Tem uma caverna que a gente pode ir depois. Olha aqui, ó. Olha aí. Marca aí, vou marcar. Vou marcar com o ferro. Desculpa, um ferro. Caralho. Deixa em paz. Olha o tanto de porco. Nossa, mas mata tudo e pega as carnes. Ai, as carnes não estão de saco. Eles morreram. Eu acho que morreram que eles estão sem nada. Nossa. Meu amigo, ficou em cima da outra. Nossa, mas vai ficar autofóbico, Marques. Ele não tá me escutando. Ele tá ouvindo música. Puta que pariu. Vai ficar horrível. Marques. 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 Não tá gostando? Mas vai ficar colado no... Sim, essa é graça. Não, mas vai ficar horrível. Vai ficar com falta de ar. Tá muito perto da cabeça. Daí o problema é meu. É assim. O que você fez? O que? Você pegou na minha casa? Não, arrumei ela. Mas falta madeira. O que você tá fazendo? Ele que foi o teto. Nossa, mano. Era uma carne de cada vez. Demora muito ainda. Nossa, que demora. Tem uma porta, velho. Por que você tá pegando a porta? Arruma. Designer de interior. Por que você tá pegando a porta? Te amo. Ah, vamos nessa. Não foi o Creeper, tá? Era o Herobrine? Era o Creeper. Ah, para. Eu quero ir lá na caverna e fuçar muito. Sem muito carvão. E tocha aí, ou Feb? Eu tô com 36 tochas. Dá pra fazer mais tochas. Vamos fazer um monte de picareta. Esquentar as carnes. E vamos lá e vamos sair só amanhã. Bora, bora. É nóis. Tem uma coisa de abroba. Nossa, mas tem muito Creeper aqui. Foi tudo. Aqui tá bem aberto. Tem bastante ferro também. Escuro demais, mano. Nossa, aqui desce muito, velho. Caralho. Tá aqui. Nossa, tem mais ainda. Caralho, que jogo escuro da porra. Olha, tá descendo muito. Logo de cara ainda. Pra sair daqui vai ser complicado. Deixa eu te dar um jeito. Deixa eu só colocar tocha aqui pra não nascer bicho. Você passar o pé. Ó, tem redstone aqui. Mais ferro. Ó, lava. Diamante, moleque! Já? Já. Acabou o jogo. Nossa, ainda tem muita coisa aqui. Pode ter mais diamante. Cuidado com a lava, pelo amor de Deus. Um monte de redstone, velho. Cair na lava é quase morte certa, né? É. Provavelmente você vai morrer. Ainda vai perder todos os itens. De verdade, queima tudo. Pode queimar tudo. Foda. Lava é terrível. Eu acho que na vida real é até pior. Eu nunca caí na vida real por causa do mercado. Você aprende, né? Tem nada. Pra cá, mais diamante. Pra tem pra cima. O negócio é... É retestona. Se a gente tiver no 12 cavando reto assim, GG. Uma hora vai. Ó, aqui sobe bastante, Marques. Mas a gente não veio pra cá. Aqui. Ah, onde? Falando aqui. Onde eu estou? Não... Eu não... Eu quero entender coisa do gênero. Pra cá tem uma subidona. Mas eu não sei aonde vai levar isso aqui, não. Ó, aqui, ó. Aqui, não é aqui? Tá errado. Ih, caralho. Onde era? Ele tá fazendo o que? Pera que eu vou achar. Mossego, mossego, mossego. Ai, meu... Eu tô te seguindo porque você tá indicando o caminho. Você não manja? Pera, pera. Vem aqui. Ele manja, você vai pro manjo. Aqui, ó. Isso. Isso. Aqui, ó. Aqui a gente veio. Não, não é aqui não, Marques. Meu Deus. A gente tá preso, Felipe. Mesmo que perderam. O problema é que era muito descer e subida, descer e subida. A gente nunca ia chegar. Para, Marques. A culpa é sua. Cala a boca. Falei fazer escadinha. Vamos fazer escadinha pra cima. Vem aqui, vem aqui. Aqui, 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 ó. É? Não, pera aí, pera aí. Tá descendo de novo. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Era aqui mesmo. Tanto a gente achar outra subida. Outro caminho que a gente... Ó, beleza. Não, não ganhei. Não, vou fazer escadinha pra cima então. Achei. Para de mentir, Felipe. Porque eu achei mesmo. Eu lembro da gente colocando aquelas pedrinhas. A gente nunca ia voltar aqui, sabe disso, né? Daí, a gente conseguiu subir. Porque olha aqui, Marques, é... Tá chuvendo. Ai, que lindo. Olha o sonzinho. O son é gostosinho. Caralho, o sonzão. Como faz pra voltar o tempo, Marques? Como faz, Marques? Aqui pra frente é só tudo. Ah, mano. Que isso. É massa aqui o negócio. Não, mas o segundo... Caralho, o sombinho até é muito bom, mano. Bateu um vento aqui, né? Aqui que eu achei que tava chupendo também. Chegou e olhei pra ele feliz, mas nem tá. Que triste. Vai ficar batendo cabeça, Marques. Tem que ser um homem pra cima. Nossa, Marques zero. Não vai nem pra subir aqui, ó. Aqui, ó. Não dá pra subir mais, ó. Mas é sério que você vai fazer desse jeito mesmo? É sério. É, eu solto. Mas vai ficar batendo cabeça pra cá. Olha, olha. É só não pular. Mas tem um bagulho aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é formado lá debaixo. Não, Marques, sobe um. Sobe um, por favor. Já fiz tudo, Felps. Já fiz tudo. Nossa, tá muito estranho. Ficou horrível. Felps, mó trampo. Fiz tudo. Não, mó trampo do caralho. Mó trampo do que você tá fazendo ali. Caraca, agonia. Você tá se raspando a testa no teto o tempo todo. Vamos dormir? Dorme agora. Você sabe que uma aranha vai vir aqui e vai bater na gente, né? Normalmente. É um zumbi mesmo. Nossa, velho. Mas como é muito bom? Tá achando as casas lindas, Felps. Tá meio rústico, assim. Tá meio Stonehenge. Não existia ainda escada de ponta cabeça. Você mudou de ideia, Marques? Mudei. Fala isso agora. Mudei de ideia. Mas aí vai ter bloco flutuando. Isso não existe, Marques. No meu mundo existe. Magia. 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 Agostou a casa, por favor, Creeper. Tá indo a direita. Cochila pra fora. Filma ele. Tá aí você. Tá aí você. Corre, 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 corre que eu bato. Você colocou alguma proteção. Eu achei que ia morrer. O pessoal ia subir aqui mesmo. Foda-se. Acertou? Não. Não fala que... Não. Dois coração. Rapaz. Tô sem vida. Você tá com comida aí? Tá, tem aqui, ó. Tá, tá, tá. Olha aqui. Ó o ovo. Pera-seu. Pinto, galinha. Tá, porra. Isso é uma vaca. Casinha? Então, mas o chão... Você não acha que o chão dá vaca? Tá aqui dentro? Tá. Mas isso aí... Só os formadeiros, ó. Cacima aí! Cacima aí! É, morreu. Oi, Marques. O que foi? O que aconteceu? Tô, música boa. Por que você me matou? É sério. Eu vou me matar. Por quê? Marques. Marques, por que você me matou? Você tá se matando? Por que você me matou? Tira a armadura. Você tá gastando armadura. Não faz isso. Você mata sem armadura. O que é? Marques, o que você tá fazendo? Marques, volta aqui. Marques, volta aqui. Marques, é só uma fa... Marques. Marques, Marques. Volta aqui. Marques. Marques, Marques. Não faz isso. Marques. Marques. Eita porra. Tá bom, a casa é toda minha. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela sua avaliação e pelo seu comentário. Foi gravado em live no fb.gg barra felps com quatro es. Eita. Tô jogando umas coisas bem aleatórias lá. Passa lá, passa uma vez, passa um dia. Vê, você curte. Aqui tá o botão de inscrição, último vídeo do canal. Espero que vocês tenham curtido. Espero vocês numa próxima. E fui. Oh, meu. Pararara. Pararara.